É durante a terceira, aliás, a melhor idade, como diz a minha mãe, que se pode fazer tudo o que sempre quis. Descansar, viajar, praticar exercícios, mimar os filhos e netos, enfim, viver a vida plenamente. Mas não são apenas essas atividades que mantêm a alegria, o bom humor e, claro, a saúde. Existem uma série de demandas do indivíduo idoso, cujo a intervenção e exercício físico pode justamente complementar esses déficits, essas baixas que vão acontecer em parte pelo processo de envelhecimento, ou seja, pelo simples passar dos anos, em parte pelo desuso para aqueles idosos que ao longo dos anos não desenvolveram o hábito de fazer exercícios. Então, hipertensão, diabetes, doença coronariana, as dislipidemias, por exemplo, o colesterol alto, as artroses, até a depressão, todas essas doenças que são muito comuns no envelhecimento, associadas ao envelhecimento, poderiam ser prevenidas e poderiam ter os seus efeitos, os seus sintomas atenuados com a prática regular de exercícios físicos. Todas essas melhorias são sentidas na prática por seu nuto, que já pratica atividades físicas regulares há oito anos. O aposentado conta que os benefícios da rotina de exercícios fazem a diferença na sua vida. Quando eu me encontro com os colegas mais novos do que eu, que trabalharam comigo, eu vejo a diferença no aspecto, eu noto a diferença entre eles. E eu levo uma vida normal, que já tem mais de 81 anos, então eu acho que isso eu deixo na academia. E ao contrário do que muitos acham, as melhores atividades físicas para os idosos não são apenas caminhada e hidroginástica. É possível ir muito além, mas vale lembrar que a prática aleatória pode trazer prejuízos como dores articulares e cansaço extremo, sem falar na desmotivação. Não existe uma indicação única de exercício, qual o melhor exercício para indivíduos idosos. O que a gente precisa entender é que a maioria dos idosos tem necessidades específicas para a sua condição de saúde e para a sua condição funcional, para a sua capacidade de fazer coisas no dia a dia. Nós só vamos conseguir entender melhor qual a demanda de cada um após uma avaliação física. E além dessa avaliação, o idoso também deve contar com um acompanhamento individualizado para garantir a devida modalidade, intensidade e duração dos exercícios. Você vem aqui de manhã, passa uma hora, uma hora e meia e isso dá um bem-estar enorme a gente. Quando você começa a fazer o exercício, você começa numa progressão bastante leve. Hoje em dia eu tenho exercícios, tenho certeza, bastante pesados. Eu tenho 72 anos, mas eu consigo fazer esses exercícios e isso me dá uma mobilidade muito grande, uma fortaleza muito grande nas pernas. Eu considero uma das melhores atividades que a gente precisa fazer todo dia. E essa frequência também é importante para explorar as capacidades físicas. Força, flexibilidade e equilíbrio. Três estímulos decisivos para uma boa qualidade de vida. Com o passar dos anos e principalmente com o desuso, com a falta de atividade física, eles começariam a ter algumas atividades do dia a dia que são comuns para a maioria das pessoas, quase como uma barreira. Subir escadas, subir rampas, carregar um pequeno peso durante algum tempo ou caminhar mais tempo poderia representar uma limitação para essas pessoas. Não para aquelas que mantêm um programa de atividade física regular. Pronto! Agora, nada de desculpas. Com essas dicas, é possível sim ter uma velhice com saúde.